Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu vim aqui com mais uma receitinha da Bebê. A receitinha de hoje, conforme vocês viram aí no título do vídeo, é um caldo de legumes que eu comecei a fazer depois que a Isabela começou a introdução alimentar. Anteriormente eu não tinha nem pesquisado. E pra que eu gosto bastante desse caldo de legumes? Após ele feito, eu congelo ele em cubinhos na forma de gelo e toda vez que eu vou dar uma comidinha pra ela que tá um pouquinho mais pastosinha eu acabo colocando um ou dois cubinhos daquele pra ajudar a amolecer a comidinha dela. E ficar bem mais saborosa, né? Além de saboroso, o caldo de legumes é bem saudável. Então bora lá, o que eu vou usar hoje? Hoje eu vou usar pro caldo de legumes da Isabela batata, aqui eu tenho duas batatas médias, cenoura, aqui eu tenho uma cenoura grande e chuchu. Aqui eu tenho também um chuchu médio. Eu já fiz também com chuchu e abobrinha, já fiz com abóbora, já fiz com batata, inhame e batata baroa. Você pode colocar a quantidade de legumes que você achar melhor. A única coisa que eu não coloco assim é legumes que soltam cor, como a beterraba. Mas os demais eu acabo incluindo. Hoje eu vou fazer só com esses, que são os que eu tenho aqui em mão, são os que tem na minha geladeira. E aí entra naquele grupo alimentar, né? Que você coloca um tubérculo ou carboidrato, um legume colorido e um legume verde. E aí eu só acrescento mais uma proteína e mais um feijãozinho e a refeição está completa. Bora conferir como é que eu faço esse caldo de legumes? Então eu começo colocando azeite. Aqui em casa, apesar da Isabela já ter um ano, eu poderia evitar... Já poderia estar usando o óleo normal, né? Mas a gente preferiu manter o azeite na receita dela. Ai meu Deus, tem um negócio de... A gente preferiu manter o azeite na alimentação dela. Bom, coloca o azeite. Aí eu coloco esse temperinho aqui, ó, de vinagrete. Nele contém tomate seco, pimentão verde, pimentão vermelho, alho granulado, cebola em flocos. Com isso daqui que eu vou refogar os legumes. Aí eu coloco também em grande quantidade, porque... Tá vendo? Mas eu coloco isso aqui porque é o que eu uso. E aí já tá dourando, porque o azeite já estava pré-aquecido. Eu coloco os meus legumes. Coloquei os meus legumes, agora eu vou... Pode colocar os meus legumes, agora eu vou refogar. O que é refogar? Passar esse legume por todo esse temperinho aqui que eu usei e por todo o azeite. Então, recapitulando, eu usei aqui duas batatas médias, um chuchu médio, uma cenoura grande, azeite pra aquecer. Usei aquele temperinho de vinagrete. Dourou, eu coloquei os legumes. Aí eu dou uma refogadinha, né, que é pra todo esse temperinho entrar em contato com os legumes. E vou colocar a água. 500 ml de água. Mais 250 ml. Eu coloco aqui mais pra cobrir a mais. Por quê? Porque vai ficar mais ou menos uns 20 a 30 minutos de impressão. O legume vai praticamente... Vai ficar super mole. Olha, alguns vão até mesmo derreter. E a intenção é deixar esse caldo o mais grosso possível. Eu não vou usar 750, não. Usei mais ou menos 600 ml de água. Ficou uns 3 dedos pra cima dos legumes. Vou tampar a panela. E em fogo baixo, vou deixar aqui por aproximadamente 25 a 30 minutos. Chegou na pressão por 35 minutos. Os legumes saíram bem molinhos. E não estão desmanchando. Agora eu vou pegar um recipiente, um copo desse com bico. Pra facilitar. Vou usar a forma de gelo. E essa peneira pra ajudar a peneirar qualquer resíduo que tenha ficado no caldo. Então... Vocês estão vendo que tá ficando resíduozinho aqui na peneira? É aquele temperinho que eu uso, desidratado. Quando hidrata, vocês tem que ver a cebola só em pedações. Aí fala, Débora, pode colocar sem peneirar? Pode. Mas eu prefiro peneirar. Porque ela já come tantas outras coisas. Aí, ó. Tá vendo que tá com bastante gordura? Na hora de colocar aqui na forma. Ele vai... A parte da gordura vai ficar em alguns específicos. Os outros vão ficar mais limpinhos. Eu já mostro. Pera aí. Ó. E aí E aí E aí Vamos lá. Essa gordura que fica no caldo é gordura boa, né gente? É do azeite. Mas aí vai ser o critério oferecer ela ao seu bebê ou não. A Isabela, até ela fazer um aninho, normalmente eu usava essa parte aqui, ó, que vocês veem que tem mais gordura. Vendo, ó, bastante gordura, aqui já fica um pouco mais fraco de brilho, ó, tá vendo? Eu usava essas partes com maior concentração de gordura pra mim mesma, não usava com ela. Agora como ela já tá maiorzinha, eu não vejo problema. E assim, a cor do caldo vai depender do que você corrar. O meu ficou nessa coloração provavelmente por conta da cenoura. E sobrou aqui, ó, tinha 500ml, sobrou aqui mais ou menos 200ml ainda de caldo. Então eu vou voltar aqui pra panela. Então essa panela aqui vai me render mais ou menos as três forminhas dessa. E aí como é que eu guardo? Ela já tá fria. Isso eu já faço com ela fria, tá gente? Eu tiro da pressão, espero esfriar. Depois que esfria, separo os legumes. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu separo os legumes. Separo os legumes e aí eu coloco o caldo nessa forma. Vai me render mais ou menos umas três formas dessa. O que me rende mais ou menos um mês de caldo. Antes, quando ela não ia pra creche, rendia mais. Agora que ela é de creche, aí eu pego aqui um plástico filme. Então eu vou colocar o caldo. Se você tiver a forminha com tampa, dispense esse processo, né? De colocar no plástico filme. Eu como não tenho, eu ponho no plástico filme que é pro alimento da bebê não ficar com sabor das coisas do congelador. E aí eu ponho pra congelar. Depois eu desenformo, coloco em outro recipiente. E conforme tem necessidade de usar, eu uso dois ou três cubinhos com a comida dela. Dá aquela, deixa a comida com maior, com uma textura mais molhadinha, né? E aí vou usando conforme a necessidade. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou, se inscreve aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.